Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o novo bug do e-mail que tá funcionando perfeitamente aqui no Kawaii Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês passo a passo Fala ali pessoal, beleza? Tudo isso aqui é o Paulo, galera e bom Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês o novo bug aqui que tá rolando aqui no Kawaii Que é o bug do e-mail e sim, esse aqui é um bug 100% novo Que começou a funcionar, já tinha ele funcionando em outros aplicativos Mas agora ele voltou aqui pro Kawaii Nesse vídeo ele é um pouco diferente, tá bom? Não o vídeo, o método é diferente Então eu vou ensinar pra vocês aqui o mais específico possível Então espero que vocês prestem um pouco de atenção Então rapaziada, nesse vídeo aqui eu posso falar um pouco estranho Com a garganta um pouco ruim, que minha garganta tá doendo faz bastante tempo Então os próximos vídeos aí por aí eu posso tá falando meio ruim, meio cagando Eu tô com a garganta doendo, tô doente Então rapaziada, aqui Quem não sabe aí, existe um método do e-mail que é um método até bem simples, tá bom? Então eu vou ensinar aqui pra vocês agora É só antes de eu começar a mostrar aqui tudo pra vocês Lembrando, se eu puder, se você puder no caso Se você puder tá me ajudando, se inscrevendo aqui no canal, deixando o like Pra tá me ajudando, isso vai me ajudar demais Lembrando que aqui no canal tem vídeo novo dia sim, dia não Todas as 11 horas da manhã Todo dia sim, dia não, 11 horas da manhã Eu trago vídeo novo aqui, vocês ensinando como ganhar muito dinheiro aqui com a internet De todos os métodos, usando qualquer aplicativo que você quiser Sendo Kawaii, sendo TikTok, bug, todo dia sim, dia não Sempre vai ter bug às 11 horas aqui no canal Então se você é novo, já convido vocês pra se inscrever aqui Que vocês não vão se arrepender Então rapaziada, pra tá começando aqui O método do Kawaii é bem simples Você vai precisar apenas baixar o Kawaii Eu vou explicando aqui por etapas Eu vou explicar aqui logo a parte Não vou explicar apenas o método Porque você vai precisar de fazer isso antes E lembrando também Que se você for fazer esse método Você vai também, como todos os outros Eu vou explicar isso em todos os vídeos Como todos os outros É que você tem que fazer apenas uma vez por dia Porque senão vai começar a dar falha no saque Lembrando que esse método aqui Ele é muito bom Por causa que ele é, vamos dizer, mais garantido de se dar certo Ainda mais depois dessas novas atualizações que tá tendo aí No Kawaii, onde eles estão fortalecendo Meio que contra a gente, né Que mexe com essas coisas de bugs Então é o seguinte Eu recomendo que vocês façam apenas uma vez por dia Pra tá evitando a falha no saque Ou o falhou Quando você vai receber a recompensa Porque se você ficar fazendo várias vezes Se for fazer, usa um VPN Tá bom? É bem simples pra baixar um VPN Você vem aqui e baixa qualquer VPN que você quiser Ali na Google Play mesmo Se for fazer, usa um VPN que é bem menos chance de dar falha no saque Se caso você estiver aí louco pra fazer 40 vezes por dia Então, rapaziada Pra começar, você vai ter que baixar o Kawaii Pode baixar normalmente mesmo Ou pode baixar lá pelo... Apetoide Mas pode baixar pela Google Play Tá bom? Não tem problema Que vai dar certo do mesmo jeito Você pode vir aqui e baixar ele E quando baixar Ele vai estar aqui normalmente Você vai abrir ele Então, rapaziada Nesse vídeo aqui Eu tava editando ele aqui agora Pra tá postando agora ali pra vocês Mas eu percebi uma coisa Eu ensinei o método lá no final do vídeo Desse vídeo aqui Eu vou tá fazendo diferente Eu vou ensinar aqui no início do vídeo Então, eu cortei a parte onde eu ensinei lá no final Coloquei aqui no início Pra tá explicando pra vocês Então, o vídeo sim é muito importante Você assistir ele todo Mas só que eu já vou ensinar o método aqui logo Pra vocês já ficarem sabendo Como que tá funcionando tudo certinho Então, é isso Já que eu expliquei Volta pro vídeo aí Normalmente vai tá um pouquinho embaralhado Mas é por causa disso Que eu expliquei pra vocês aqui agora E agora que começa a parte do bug do e-mail Como eu disse pra vocês O diferencial desse bug É onde você usa o e-mail Então, rapaziada Pra você estar começando esse bug É o seguinte Você vai clicar aqui em convidar e até... E ganhar Depois você vai clicar aqui E convidar um amigo agora Mais E você vai esperar Mais de novo Mais opções E você vai vir pra essa tela aqui Onde você vai ver a opção gmail Tá bom? Eu vou tá clicando aqui Na opção gmail Vai tá abrindo nessa telinha aqui Eu vou tá borrando Apenas o meu e-mail ali É... O meu e-mail que tá ali em cima Só pra... Por questão de segurança mesmo Mas eu vou explicar pra vocês Pode ver ali Que gerou um link Tá bom? Esse link aqui É o link de convite Pra essa minha conta Tá bom? Então o que vocês vão pra te fazer Você vai ter que ir lá Na sua conta principal Vamos dizer assim Deixa eu voltar aqui pro Kawai Vamos dizer Deixa eu voltar aqui Cadê? Kawai Deixa eu dizer Vamos dizer Que essa aqui é a conta Que eu quero Que... Que eu quero ganhar dinheiro Né? Então você vai usar o código Lá na nova conta Que você criou Você vai usar o código Dessa conta E por exemplo Você tem a conta 1 Que é a sua conta principal Eu vou usar assim Que é mais fácil de explicar Você tem a conta 1 Que é essa conta principal E a conta 2 Que você criou ali Que você formatou o celular Fez o método E tudo mais Então a conta 2 É pra usar o código Da conta 1 Então você vai pegar A sua conta 1 E mandar um e-mail Pra essa sua conta 2 Que você acabou de criar Então esse passo a passo Que eu vou explicar pra vocês aqui Você tem que fazer lá na sua conta Você tem que enviar um e-mail Pra essa conta Que você criou agora Então você vai clicar aqui Em convidar amigo Vai clicar em mais Em mais de novo E vai vir em gmail E vindo em gmail Você vai selecionar Vai escrever aqui em para Você vai escrever o e-mail Que você acabou de criar Tá bom Por isso que você tem que criar um e-mail E enviar um e-mail Antes de você fazer o método Que é bem importante Antes ou depois Não vai mudar muita coisa Então você vai vir aqui Vai colocar o seu e-mail Que você acabou de criar Tá bom Vai colocar um e-mail E quando você enviar Você vai receber lá na sua caixa de e-mail Esse e-mail aqui Deixa eu abrir aqui pra vocês Aqui gmail Você vai receber esse e-mail aqui Desse jeito Tá bom Vai chegar aqui 1 Clique no link Para baixar o Kawai 2 Vincule o código Receba um real imediatamente E você vai clicar aqui Em Aqui Vai clicar no link Vai clicar aqui na opção Google Chrome Ou qual navegador que você tiver E ele vai abrir essa tela Que é a minha tela de convite Pode ver ali Que o meu código Daquela conta é diferente Porque esse código aqui É da minha conta principal Que se caso você quiser usar o meu código Não faz muito sentido Mas se caso você for usar Esse código aqui É o código que vai estar na descrição E nos comentários Porque esse aqui é a minha conta principal Como você já tem O Kawai instalado Se eu clicar ali em baixar agora Ele vai vir aqui pra minha tela Obviamente que não vai acontecer nada Porque eu já usei o código nessa conta E não vai ter como eu mais eu ganhar Mas se caso você ainda não tivesse usado E o bom desse método É que ele previne muitas falhas Como a falha O falhou lá A falha ao usar o código Falha ao vincular o código E também ao erro de internet E ele é muito bom E muito fácil Que é só você enviar o e-mail Você até pode copiar o link do e-mail ali Quer ver? Deixa eu voltar aqui pra vocês No e-mail Pra vocês não precisarem de ficar mandando Toda hora pra uma conta Você pode escrever no papel Ou no computador Ou no meu celular mesmo aí O link igual A-T-T-P-S Dois pontos S-Kawaii.app S-V-G-D E então Essas coisas assim Você escreve esse link Esse código E só colocar no e-mail E lançar Pra não precisar ficar enviando o e-mail Toda hora Então aqui Pode ver que aqui tá o meu código Eu poderia copiar Ir lá e colar E usar Ou eu posso clicar aqui Em baixar o Kawaii Imediatamente E usar e ganhar do mesmo jeito Que aí também Daria muito mais certo Daria praticamente a mesma coisa Só que aqui Você já vai direto pra lá Se caso você já tiver instalado E também Caso você quiser Usar o código Sem estar instalado Se você quer em baixar E instalar Ele vai baixar E instalar Como tá dito Ele vai baixar E instalar E também vai dar no mesmo Ele já vai usar o código direto Quando você permite ele Então rapaziada Essa parte aqui agora Onde eu já ensinei lá pra vocês Essa parte aqui agora É a fundamental Pra você conseguir usar o código Essa parte aqui É onde você tem que configurar A conta E fazer tudo certinho Então Tá meio um corte seco Aí eu coloquei essa parte aqui Pra tá explicando vocês aí Então essa parte aqui É muito importante também Pra você tá misturando as duas E lembrando Que pra fazer esse método Do e-mail Sim precisa Mas eu sei lá Tá formatado Então é bem importante Que você formate Antes de fazer o método Todas as vezes Que você for fazer Claro E vai primeiramente Aparecer aquelas opções Aquelas As opções de login Você pode fechar Que você ainda não vai conectar De primeiro Você ainda vai fazer outras coisas Antes de conectar Na sua conta Você vai vir aqui Tá bom Vai tá vindo aqui Pra tela inicial E vai assistir aí uns vídeos Até Tá bom Você vai ficar assistindo vídeos aqui Até sem parar Até aparecer a opção De você tá Selecionando a categoria De vídeo Que você prefere assistir Vai aparecer aquela categoria Aparecer aquela tela Onde você selecionar A categoria Que você quer assistir Você tem que assistir Alguns vídeos aqui Sem estar conectado A nenhuma conta Pra ele meio que Fazer o seu algoritmo Então você seleciona lá Qual você vai querer assistir Depois de você selecionar Todos os tipos Igual música Dança Maquiagem Essas coisas Você vai lá E pode conectar Você vai vir aqui E conectar com a sua conta Do Google Pode ser conta do Google Ou pode ser do Facebook Mesmo Então se você Caso aí Preferiu só uma dessas duas Todas essas duas Vão funcionar perfeitamente E você não vai ter Nenhum problema com isso Depois após você conectar Você vai vir aqui E passa a tela inicial Vai aparecer aqui Tudo onde você pode Mexer no seu perfil E tudo mais Lembrando que a conta é nova Então você não vai estar Com o perfil editado ainda E aí esse é o segundo passo Onde você vai vir aqui Vai editar perfil Vai esperar ali Colocar uma foto de perfil Então depois que você Colocar a foto Você vem e coloca No nome do usuário Coloca o seu K-A-I-D Coloca o seu sexo Tem que ser o mesmo sexo A conta do Google Que você criou Coloca a sua data De nascimento Que também tem que ser A mesma Que você colocou Lá na sua conta do Google E também a sua biografia Que no meu caso aqui É deixa o like Se inscreve no canal E o convite também Para vocês Que estão assistindo Até agora Para deixar o like E se inscrever aqui no canal Então rapaziada Pode ver ali que embaixo O importante O mais importante É o que está ali embaixo Que é parabéns Você completou todas as informações Do seu perfil Lá embaixo É um perto Onde você fecha o aplicativo Pode ver ali que está 100% Então é isso Que a gente procurava Depois que tiver 100% O seu ali Agora é hora Que você vai vir aqui E vai apenas postar um videozinho Então se você Lembrando que para fazer esse método Você tem que postar um video De mais de 15 segundos Como aqui você vai ter que Está baixando o aplicativo Tudo novamente E é usando o seu celular normal Aqui você consegue postar Video diferente do método Lá do Virtual Android Porque do Virtual Android Não tem como gravar Porque parece que o aparelho Que é o emulador de celular Ele não tem espaço No armazenamento Então aqui Você sim pode gravar um video E publicar Que é o que eu recomendo Para vocês Estar fazendo isso Então rapaziada Depois que fizer tudo isso Postar um video De até 15 minutos E tudo mais Editou o perfil Está 100% Você vai vir aqui E vai fazer o seguinte Pode ver ali Que a minha moeda Eu não vou poder Estar fazendo ela girar Porque eu não posso Ficar assistindo videos aqui Do Kawai no Youtube Porque tem direito de imagem Essas coisas E tem música também E não posso mostrar para vocês Deixa eu até pausar aqui Porque o video está rolando Aqui Pode ver que a moedinha está aqui A sua moedinha vai estar girando Como você é um novo usuário Ela ainda vai estar girando E você vai girar ela 6 vezes Se você não sabe Ela fica Ela começa 0 de 6 Até ela chegar 0 de 6 de novo Então você vai assistir 1 de 6 1 de 2 De 6 3 de 6 Então tá Eu posso estar falando um pouco Muito doido Porque são 5 e 55 da manhã Eu madruguei a noite Estou gravando esse video aqui Agora cedo Então bora lá Então Depois que vocês fizerem tudo isso Assistiu lá os minutinhos de video Até sua moedinha girar 6 vezes E completar Você ganhar o presentinho Que é o último É o 6 de 6 Você ganha um presente Onde você ganha lá Uns mil Ou trezentas moedas Kawaii Gold Você pode vir aqui E agora Abrir a sua A sua moeda Agora onde vai aparecer aqui As opções de código Para você vai estar Aqueles 1 real A opção de código Aqui para você estar usando O código E um Esses Kawaii Gold Que você ganha assistindo Vai estar todo mundo Bonitinho aqui Para você usar Então rapaziada Esse aí foi o video Muito obrigado por ter assistido Lembrando que aqui no canal Tem vídeo novo Dia sim dia não Todas as 11 horas da manhã E se caso eu te ajudei com esse vídeo Esse método aí foi um método Bem mais fácil Bem mais rápido Ele é bem simples Lembrando que ele tem que estar Misturado junto com o de formatar Porque ele precisa sim Ele é muito bom Para evitar de dar Erro de internet Para de dar falha no saque Ou erro de vincular o código Como acontece E você pode estar fazendo E misturando esses dois Então rapaziada Até depois de amanhã E fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí